O Fó tem um pouco mais de um ano e eu tinha bastante composições que faziam homenagem dos orixás. Reunir amigos que também eram no Candomblé, pensando, discutindo, vamos fazer um trabalho sobre isso, vamos fazer uma homenagem, vamos trazer de dentro da caixa de Candomblé para fora referências com a intenção de quebrar preconceito, quebrar paradigma, mostrar para o povo que orixá não é ruim, que orixá não é demônio. E a gente foi, nessa proposta de quebrar paradigma, de quebrar preconceito, a gente trouxe católicos para a banda, a gente trouxe espíritas, a gente trouxe umbandistas, ateus, crente, evangélicos, então são vários em busca realmente de quebrar paradigma, de quebrar preconceito. Legenda por Sônia Ruberti